Música Durante este ágio é muito importante que as pessoas não provoquem nenhum tipo de queimada, isso representa um dano muito severo à natureza e também representa um risco muito grande à saúde pública. À medida que você provoca a teia-fogo num terreno baldio, isso vai trazer transtorno ao seu vizinho, a coletividade, isso deve ser evitado, não devemos provocar nenhum tipo de queimada no nosso município.